E aí turma, tudo bem com vocês? Mais aqui um programa do Kempodcast, do blog do Kempis, para a gente sempre com um entrevistado aqui da mídia ou do esporte cearense. E hoje mais um especial, que eu estou ao lado aqui de um grande nome do esporte cearense. Os torcedores alvinegros têm um carinho enorme por ele, porque não só porque foi um grande ídolo do clube, mas principalmente que é torcedor também do Ceará. Grande Mota, que alegria, meu amigo. Olha, obrigado mesmo por você estar aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil você conceder a entrevista, então, de coração. Muito obrigado, Mota. Bom dia, Kempis, bom dia. Realmente, porque eu não faço mais parte do futebol, mas estamos aqui, vamos bater um papo legal aí. Ah, cara, é um bate-papo bem bacana. Queria muito só conversar mesmo com você, para você falar um pouco de toda a sua carreira, que é vitoriosa. Ano passado foram 20 anos da Tríplice Coroa do Cruzeiro, você tem uma participação especialíssima em tudo que aconteceu no Cruzeiro. O próprio Ceará quer ser ídolo. E eu queria muito que você falasse um pouco, era mais assim, porque você é torcedor, você nunca negou isso. Até pouco tempo eu coloquei lá no meu blog uma foto espetacular sua, você na arquibancada lá, assim, como se estivesse chorando. E eu queria muito que você pudesse me dizer o que que te influenciou mais por ser torcedor do Ceará, jogando. Porque por todo torcedor, assim, pô, que massa, o cara torce pelo meu time e tá jogando bola. Era como se você representasse cada um da torcida dentro de campo. Esse é o sentimento, né? Esse é o sentimento que eu tinha quando eu jogava, acho que eu sempre tive a consciência de que eu tinha um responsabilidade muito grande dentro do campo. Por ser torcedor, por saber o que a torcida quer, sente, em cima da arquibancada, né? Então, quando eu entrava no campo, eu tinha essa responsabilidade. Então, eu procurava sempre dar o meu 100%, meu 200% todo o jogo, independente de dores, independente de qualquer pancada ou problemas pessoais. A gente chegava dentro do campo ali, esquecia tudo e só pensava no jogo. E, assim, queria que você me falasse esse sentimento de torcedor. Veio de onde, Mota? Seus pais? Família? 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 Não, começa assim, né? Isso, geralmente assim. Meus filhos estavam no estádio sábado, né? E ficaram muito felizes, emocionaram pra caramba. E até falei, meu filho hoje, o mais novo, tá na base. E eu olhava pro lado dele, aquele nervoso, né? Tava fazendo suas orações ali na hora dos pênaltis. Eu acho que isso é legal, é um sentimento legal. Espero que, se ele tiver a oportunidade de ter esse momento como eu tive, jogando pelo clube que torce, vai ser muito especial. Fala um pouco aí sobre ele, como foi ser. Ele que teve, obviamente, né? Você vê o espelho do pai, né? Você acaba querendo alguma coisa assim. Então, opa, meu pai... É, infelizmente, assim, às vezes pode ser pro lado ruim, né? A pressão, tudo isso. Mas eu converso muito com ele. Ele não vai ser eu, ele vai ser melhor do que eu. Que mal. É, ele tem coisas que eu nunca tive. Ele joga de quê? Atacante. Atacante também, né? Eu pensei que ele ia ser meia, você ia dizer, não. Não, mas ele faz uma... Hoje em dia, hoje em dia, né, o futebol, ele mudou muito. Você não pode fazer só uma função no campo. Quem faz só uma função não faz nada. Então, você tem que se adaptar em algumas posições, ter essa verticalidade aí de opções. Até pro treinador ajuda bastante isso, né? E o futebol hoje proporciona isso. Você vai lá pros jogos dele, você conversa. Quem é o treinador dele? É o Thiago? É o Ramon? É o Ramon. Ah, Ramon, muito bom. Já vi você entrevista com ele. Muito bom. Cara, muito decente. Decente mesmo. Você conversa com o Ramon? Cara, eu evito. Assim, eu sou um cara que eu levo ele todos os dias pro treino, mas eu evito muito de estar muito perto ou conversar, porque, assim, às vezes as pessoas podem interpretar mal, né? Eu estar ali, eu nunca vou pedir, porque, ah, meu filho tem que jogar. Até conversei com o Sandro uma vez, falei com o Ramon também no começo do ano, liguei pra ele. Ramon, cara, eu só quero que meu filho tenha as oportunidades que todos vão ter. Isso aí, todo jogador tem que ter. As mesmas oportunidades pra mostrar. Sim. Tem a oportunidade de mostrar sua capacidade. É a única coisa que eu conversei com ele e, às vezes, vou lá porque ele estuda, né? Ele tem qual ano hoje? Tá no segundo ano. Tá no segundo ano. Tá dando pra conciliar de boa? Difícil, cara. Difícil porque, assim, é como eu ia falar, hoje, toda sexta-feira ele tem prova. E aí, às vezes, tem sexta-feira que é treino pela manhã e aí ele não pode faltar com a prova e, assim, ah, ele tem que escolher? Não, não tá no momento de escolher. Eu acho que dá pra, lógico que se ele estiver no jogo, né? A gente fala com o colégio e o colégio libera. Adapta. Quando a gente, esse ano a gente mudou ele de colégio porque ia mudar, o será ia mudar e o treinamento ia ser pela manhã e a gente foi atrás de um colégio à tarde, que foi difícil de achar, mas achamos, conversamos com o coordenador que ele entendeu bastante bem, né, que é o coordenador, o Bruno, do Lourenço Filho, que ele tá hoje lá. E aí, no caso, ele entendeu, sabe que o futebol é assim, né, que às vezes ele vai ter que faltar, mas tá dando certo, tá dando certo. Por falar em categorias de base no seu filho, o que você vê de mais diferente da sua época pra agora? Cara, na minha época eu treinava três vezes na semana. Três vezes só? Três vezes ia pro jogo. Eu não joguei base aqui, né, eu não joguei time grande base. Na verdade, eu joguei ferroviário, né, que era a melhor base que tinha no estado, mas eu treinava todo dia quando eu fui pra aí, que eu joguei estação, né, e era três vezes, depois eu joguei um ano de base no ferroviário, a gente treinava todo dia, mas não atrapalhava a questão de colégio, não era como hoje. Hoje é muito profissional a base. Ah, hoje você percebe que é algo bem mais profissional. É um ritmo muito puxado, de segunda a sábado, às vezes segunda a domingo, né, domingo a domingo, na verdade. E aí, dependendo da categoria, eu sou um cara que eu não concordo que o treze, o doze anos seja assim. Total. Os meninos têm que se divertir. São crianças, entendeu? Isso, exato. Mas, assim, pro dezessete, pro vinte, eu acho que já tá uma... O vinte é com o profissional, na verdade. Praticamente isso. Mas o dezessete, o quinze, eu acho que não teria tanta necessidade, eu acho que tem que conciliar a juventude, o crescimento, tem as amizades, tem uma vida fora do futebol. Porque você encharca eles de treinamento, treinamento, segunda a sábado, sai do colégio, almoça e vai, sai do colégio, almoça e vai, chega de noite em casa, vai estudar, chega cansado, não estuda bem. Total. Né? Isso olhando pro estudo. Sim, sim. Tem criança que não quer estudar de porra nenhuma, mas... Total. E detalhe, né, se a gente der uma olhada, somente um por cento dessa base vai chegar ao profissional e vai ter sucesso no futebol, né? Isso é uma estatística, né? É, porque são muitas crianças, né? Muitos, então, assim, não pode tirar o foco, obviamente, no estudo, né? Eu acho que o futebol nem pode pedir isso. Nem deve. Nem deve, porque, teoricamente, né, as pessoas falam que o estudo tem que aconselhar. Isso. Mas... A gente sabe que... Sabe que não é assim, né? Na teoria é uma coisa, na prática é bem diferente. Pois é. Até pra você conseguir, porque você tem o seu... Na vida escolar, assim como na vida do futebol, você tem seus concorrentes. Então, assim, o seu filho pode querer ser jogador, mas também pode querer ser um médico. Então, pra ele ser um médico... Pode chegar um dia e... Ah, não quero futebol. Isso. E aí vai fazer o quê? Se não tiver estudado. Perfeito. Exato. Ele tem empresário já? Como é que tá essa parte de... Porque hoje em dia... Não, é. Hoje em dia tem menino com 13 anos que diz que não pode. É um absurdo. Pela FIFA, pela lei, até 18 anos você não tem que ter empresário. Você não pode. Você tem. Até alguns tem. Ah, tem menino hoje que marrento pra caralho que você vê, que não fez porra nenhuma na vida. E já tem o empresário, já tem sua marca, já é patrocinado. Eu acho que dentro do clube tem que ter uma conscientização muito grande, uma conversa muito boa com esses meninos. Alguns se acham pra caramba. Você percebe isso? Você já deu pra perceber isso? Que realmente existe essa meninada que com 13, 14 anos já tá se achando um mestre da vida. Jogador de futebol, é. E não é ainda. Nem começou ainda. Não tem maturidade. A gente vê muito relatos de pais que vão pros jogos e faz uma cobrança sem tamanho nos filhos. Cara, essa cobrança dos pais, ela também é, eu acho, exagero demais, sabe? Mas, infelizmente, assim, eu ia pros jogos do 14, às vezes, quando ele tava no 14, e vê os pais reclamando, xingando. Qual é o exemplo? O exemplo que dá pro filho. Aí é uma cobrança pra criança. 14 anos? Cara, ele pode errar. Ele pode errar, ele pode perder um gol, ele pode, o goleiro pode sofrer um frango. Isso faz parte, isso é aprendizado. Isso é a base. Você tem que aprender, você tem que ter a força. Não chegar e xingar. Poxa, isso aí, isso eu acho errado até no clássico, no clássico não, no profissional. Mas, no profissional, você mexe com o sentimento, é outro nível, né? Mas, eu acho que na base, tem que ser diferente. Você vê a base do Ceará hoje como uma base de futuro, que realmente o clube tem? Cara, muito bem preparado, né? O Sandro ali, tá fazendo um trabalho muito legal ali. Os treinadores que estão ali, o João tá lá. O Tiago, né? O Tiago, o do 20, o... Tem o Ramon e também tem o... Caramba, o cara, meu amigo, deu um branco agora o nome dele. Não, mas, sem provar. É, até vai disputando agora. Mas, é, ele tá fazendo um trabalho espetacular. O Alisson. Alisson, isso, graças a Deus. Vai dizer que o cara, poxa, é meu amigo, não sabe o nome, né? Mas, assim, cara, eu acho que os meninos têm uma base muito boa de treinadores lá e eu acho que... Tem algumas coisas que eu não concordo na base, mas... Por exemplo, diga aí. Se eu falar aqui, vai dar um problema demais. Mas você vê se você consegue ir em outros clubes, por exemplo, o Cruzeiro? Não, o que eu acho, assim, não, eu não sei como são as outras bases, mas eu acho que nós temos um estado gigantesco. Total. Região metropolitana, interiores. Cheio de crianças querendo a oportunidade de jogar ou no Ceará ou no Fortaleza. Quando eu jogava, e a base ainda era lá, para o Cabo Sul, tinha uma combizinha. Eu chegava para o cara da base e assim, eu não me lembro quem era o coordenador. Eu dizia, cara, pega essa combi, bota em cima do Ceará, para numa pracinha, qualquer pracinha dessa aí e fica olhando. Tu vai ver criança jogando bola. Certeza absoluta. Vai ter criança com a camisa do Ceará, vai ter com o Fortaleza, com o Fortaleza, com o Viário. Chega no menino do Ceará, cara. Se tu ver que tem a qualidade, vem cá. Vamos lá nos falar com seus pais, vamos lá no clube. Vamos encharcar isso de torcedores, cara. Jogador, torcedor. Esse é o meu pensamento. Se eu trabalhar essa base, eu ia trabalhar muito em cima do Estado. Hoje não, hoje tem meninos de todo canto do Brasil, tem aí no Ceará. Até é do exterior. O Ceará pegou agora dois de Gana, Fortaleza, pegou da Venezuela, o Kevin. E tem muitos de Maranhão. Nada contra, mas eu acho que os meninos daqui tinham que ter mais espaço. Eu fiz, inclusive, eu conversei até com o Israel, coordenador, diretor da base do Ceará. Porque assim, você trazer um menino que é o mesmo menino daqui, você tem que trazer um cara diferenciado. Aí, beleza, eu concordo. Aí, nesse ponto também. Eu acho que tem no interior do Estado, uma pessoa de Kratéus. Então, assim, tem muita gente boa lá, muita. E esse sentimento... Todos os interioros. E esse sentimento que você fala, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que eu achei muito interessante. O cara torce pelo Ceará. Então, o sonho... Ele joga bem, torce, aí começa a crescer dentro do clube. E hoje, como eu falei, a base, ela mudou muito. Então, a estrutura que a base do Ceará tem, o cara vai crescendo ali de 12, 13, 14... Puxa, imagina, é para criança. Vai se tornando um homem dentro do clube. O sentimento. E a menina, na hora de vestir a camisa do profissional, vestir e entrar no estádio como aquele ali. Demais, né? É diferente do menino desse que não sabe nem o hino do clube. Perfeito. Perfeito, mano. Falando agora, passamos de base, agora vamos elevar um pouco. Queria muito que você falasse como foi ali seu início ali no Ceará. Você falou aí, seu início, teve o início. Passou pela estação, um ano ali no ferroviário. E você foi logo para o profissional? Como foi? Logo para o profissional. Você já chegou lá? Quem te descobriu, Malta? Quem foi lá que chegou assim? Rapaz, ei, esse menino... Que me levou para o Ceará, foi o Dimas. Foi o Dimas mesmo? Dimas. Que massa. Ele te viu jogando? Na verdade, a gente... Nós fomos campeões, né? Era eu e Arley, Alisson Maíra. Era um time, nosso time. E todos foram profissionais, todos jogaram o Ceará ou Fortaleza. O Endo, eu acho que o Endo estava. Estava o Endo, isso, bem lembrando o Endo, isso. Então, a gente... Nós fomos... O Ferroviário foi campeão. Tanto juvenil, eu joguei juvenil... Um ano só, joguei juvenil, júnior e me agreguei ao profissional. Um ano e... No mesmo ano. Quem me levou para o profissional do Ferroviário, me agregou na era que é agregado, né? Isso. Quem me levou foi o Luiz Carlos Cruz. Ah, foi o Luiz Carlos Cruz? Luiz Carlos Cruz. Me agregou ao profissional do Ferroviário. Aí, fui para alguns jogos. E aí, no outro ano, eu fui para o Ceará, em 98. Isso foi em 97. Em 98, eu fui para o Ceará. E o sentimento por estar indo para o clube de coração? Poxa, não tinha igual. Foi eu e o Edgley. Eu me lembro na época. Eu e o Edgley, nós chegamos no... E aí, jogando, jogando, fraquinho, né? Porra, peguei Ayrton, Jaime, Ronaldo. Dava em cima mesmo. Poxa, o Dema, Bechara. Peguei esses caras todos no Ceará, mano. Então, fraquinho, me machucava muito, né? Machucava muito. Não joguei tanto. 98, ali no início, né? 98, foi. E aí, chegou o Lira, né? Arnaldo Lira. Ele tinha o time dele, né? Trazia o time dele. E mandou, mandou, né? Muita gente embora. E eu fui no... Fui na onda. Estava na... E aí, por acaso, ele me viu treinar e gostou. Aí foi? Ele me treinando. Quando eu disse, pô, me empolguei, né? Claro. Me empolguei. Mas aí, quando... Depois, alguma coisa... Aí, estava meu nome na lista depois. Sabe, é coisa de futebol, né? Sabe como é. A gente sabe muito bem. Mas você foi batendo em Mallorca, é isso? Fui. Só que aí, antes eu saí e aí fui no Nacional, fui para o Nacional de Manaus. Ah, é verdade. Tem uma passagem por lá. No Nacional de Manaus, mas não fiquei. Fui, passei o título. Não gostei da cidade, não gostei da alimentação. E aí, liguei para o meu pai e fui embora. Ali, tu tinha o quê? 19 anos. 18. 18. 18, é. 98, 99. O que eu faço, eu só acho, mas eu faço aniversário, fim de ano, aí... Isso, outubro, né? Exatamente. Novembro. Novembro. 21 de novembro. Aí, saí de Manaus e fui para o União São João. Também. E foi aí o Maírto. Aí, eu e o Maírto, chegamos lá. Teoricamente, ia para ficar. Aí, chegamos lá, o cara botou a gente como teste. E aí, já não ficou ilegal. Já não foi legal. Mas, treinamos. E aí, nesse período, eu ia ficar. Era o Zé Rubens, se eu não me engano, treinador. E o Maírto não iria ficar. Aí, eu disse, não. Se ele não ficar, eu não fico. Ou fica os dois, ou não fica nenhum. Cara, foi assim, então. Nós vimos certos, teoricamente. E como é que chega aqui, vai ficar um e não fica o outro? O União São João era bom. E outra. Maírto, um craque, caça de bola. Craque demais de bola. Aí, eu disse, capaz, você está escolhendo a pessoa errada. O jogador errado. Mas, o Maírto era franzinhozinho mais baixo do que eu, né? E, assim, sabe que São Paulo, o pessoal gosta muito de jogador. Tá, tá. Tem mais força. É, aí, voltamos também. Eu disse, não, vou largar o futebol. Ainda pensou, assim. E lá, daí, eu disse, lá. Cheguei, fui para o colégio, que eu estudei. Falei com a diretora lá, que gostava muito de mim. Eu quero tentar a faculdade de novo. Ou vestibular, na época, né? E aí, fiquei seis meses estudando. Foi mesmo. Já tinha terminado. Sim, o terceiro ano. Já tinha terminado o terceiro ano. Aí, eu passei seis meses lá, estudando. Queria ser o quê, por sinal? Queria fazer vestibular para quê? Engenharia. Engenharia elétrica, civil? Mecânica? Meu pai é mecânico, né? Eu queria... Essas coisas de pai, né? Assim. Pobre, não sabia disso. Interessante. Quase a gente perde um espetacular atacante para ser um engenheiro mecânico. Pois é. Aí, no final do ano, o Clóvis, que era meu empresário na época, era o Felviário. Ele pegou a gente, né? Alguns jogadores quando ele saiu. E aí, eu tinha que ficar chateado com ele. Por isso a situação do... Lá na União, né? Aí, o Emílio, na época, chegou. Vamos lá, cara, treinar. Queria fazer um jogo com alguns... Todos os jogadores dele que o espanhol assistia. Eu disse, rapaz, não vou treinar, não. Não vou, não vou. Eu estava decidido. Decidi. Não vou, não vou. O Emílio, cara, tem carro. Vamos lá. Eu disse, mas... Posso até ir para o jogo. Mas treinando ou não. Porque teve duas semanas de treinamento. Eu disse, mas não vou treinar, não. Mas... Não vou, não. Posso ir para o jogo, Emílio. Por você. Aí, eu falei assim, por você, eu vou. Mas, por ele, eu não vou, não. Aí, cheguei lá. Aí, nós jogamos. Aí, beleza. Conversei com ele lá e... O cara gostou. Eu e Arley, Maírton, Alisson. E quem foi o outro, cara? Já já o lembro. Já já o lembro. Bastante tempo. Mas, foi mais ou menos assim. Aí, foi eu e Alisson. Para o Mallorca. Para o Mallorca. Aí, ficou o que lá? Dois anos e meio. Gostou lá? O que é que você... Maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Foi em 99, aí fiquei em 99, 2000 e o... Pouquinho do... Metade de 2001. Que aí, quando você volta para o Ceará. Mas, então, lá para ti, então, uma experiência profissional e, acredito, que pessoal também, né? Foi. Uma língua nova, idioma, tudo, tudo para ti. País maravilhoso. Clube, estrutura espetacular. E lá, como era para se virar? Você foi só nessa época? Foi eu e o Alisson. Não, assim... Ainda garoto, namorado. Garoto, praticamente, estava namorando. E aí, com dois anos, um ano e meio depois... E aí, não ficou por quê? O que é que você... Não, eu tinha na Vale, teve uns problemas lá. E aí, cheguei até a trabalhar no primeiro time. Eu treinava até com o Heitor, a galera. Eu estava com o primeiro time já. E aí, acabei machucando. Tive uma lesão de pulso e fiz uma cirurgia. Quando eu voltei, aí, tinha mudado treinador. Já era o Luiz Aragonês, que faleceu, né? O Aragonês. E ele não gostava de brasileiro. Todo mundo sabe disso, que ele não gosta, né? Desde a época do Romário. Nossa, mas de Deus. É verdade. Aí, acabou que eu tive que voltar. Aí, liguei para o Clóvis. O Clóvis, cara... O clube queria que eu ficasse por lá, pela Europa mesmo. Eu disse, não, quero para o Brasil. Tire emprestado, alguma coisa assim. Quero para o Brasil. E aí, eu liguei para o Clóvis. O Clóvis falou, cara, estou como diretor do Ceará. Eu disse, é aí mesmo. Aí, eu vou mostrar para eles que eles cometeram um erro, né? Caraca. Quando eu mandaram embora. Principalmente o Leira. É, mas... A gente sabe como é, sem dúvida. Mas aí... Voltei, né? E a história foi... Aí você volta ali naquele 2001. E coincidentemente, quando eu voltei, que assinou o contrato como treinador, foi o Luiz Carlos Cruz. E aí... Ah, é verdade. Que encaixa tudo. É, encaixa tudo. Ele, rapaz... E agora? Eu disse, agora eu estou preparado. Pode contar comigo. Aí, eu vou contar mesmo, hein? Pô, Mota, mas ali você chegou em 2001. E é fenomenal, né? Assim, que você consegue fazer uma série... É, porque assim... Ninguém sabia nem quem eu era, né? Na torcida. Sim. E aí chega... Aí tinha o Sérgio, tem o Jairo Lenz, o Cracass. Nossa, o Jairo. O Thiaguinho. O cara nosso time, o time do Sarai, era... Aí tinha muito menino, muita gente daqui. Até o Wendel, o Garrichinha, né? Aquela turma ali do... Não sei se era do Uniclinic na época. Era tudo pro Ceará, né? O Yale. Só que aí... As coisas foram acontecendo, e graças a Deus... E aí, no primeiro clássico, o Sérgio é suspenso. Isso. Né? Tava suspenso e jogou eu e o Jairo. Foi aquele clássico de 3x3. O famoso 3x3 no PV. Jogo eu nem esqueci pra você, acredito. Não, ali foi... Não, a parte é o primeiro clássico, ninguém esquece, né? E aí... O primeiro gol. Faz dois gols. Nossa, então foi um... Aquele, então, pra você é o... E ali foi onde a torcida realmente, né? Eu já tinha feito gol já, mas... Quando eu cheguei, eu passei alguns jogos... Jogando bem, mas sem fazer gol. E aí o torcedor começa, né? Atacante que... Dois, três jogos sem fazer gol. E com todo respeito, a sua comemoração, aquela do alambrado, aquele estilo, eu acho que o torcedor se identificou demais. Clássico, o jogo em si, toda a atmosfera daquela partida, o gol, finalzinho da partida, aquelas comemorações, eu acho que ali foi uma identificação muito grande. Não só por você, mas eu acho que... É realização, né? É realização. Eu, quando eu ia pro estádio, principalmente ali no PV, que ficava ali embaixo, olhando, os caras fazendo gol, e eu, doido que chegasse aqui perto da gente, né? Acho que a gente, quando é criança, a gente fica esperando o cara chegar, quanto mais perto, né? Fica... E os caras, não, não. Eu disse, rapaz, se um dia eu jogar futebol, jogar Ceará, eu vou pro torcedor. Eu vou pro torcedor. Caraca, que massa. E aí fiz isso, fiz isso muito aqui, quando eu fui pro Cruzeiro. Tá bem, nossa. Lá eles, acho que não tinha esse costume, como era muito no gramado, e o Mineirão, na época, não era como hoje, né? Era o Mineirão estádio mesmo, tinha um... Aquele poço que a gente fala, né? Um pra trás, era muito grande. Eu ia pro torcedor, mano. E os caras nem viram comemorar comigo, porque... Eu sabia. Eu ia correr lá pra torcida, né? Mas, assim, pro torcedor, cara, o torcedor, nós como torcedores, a gente quer, quanto mais perto chegar, melhor. Então, eu proporcionei isso, né? Tentei fazer isso. Subia, aí botaram o vírus, subi também, não tinha problema. Mas isso hoje, hoje você vê que há uma distância maior, né? Hoje. Você percebe isso. Poucos jogadores, é raro. Eu acho que no futebol é raro, né? A gente pode citar aqui alguns, né? Que são realmente jogadores e torcedores. Mas você era um torcedor meio favoroso, né? Porque a gente tem muitos exemplos. O Zika era torcedor do Flamengo, o Rogério Senna torcedor de São Paulo. A gente sabe muito disso, que alguns... Mas essa paixão que você demonstrava e botava pra fora. Eu acho que isso é que identificou você. E isso é que a gente sente falta. Muitos torcedores falam. Ah, não tem sangue. A gente escuta demais disso, Mota. E falta. Falta alguém. Eu sempre falei isso. O Ceará contratou agora o Ricardinho. Faltava alguém no clube. Que torce pelo clube. E que diga, olha, o sentimento é esse. Por que o Yarlene não tá no clube? Cara, eu queria... Era um dos pontos. O Yarlene tá preparadíssimo. Tem curso de todo jeito. É pra estar no clube, pô. Torcedor do clube. Ele tem história no clube. Fora do clube tem uma história gigantesca no futebol. Bicampeão mundial. O Boca Juniors fez uma homenagem agora a ele. Por 50 anos dele. Foi uma homenagem. Eu falo muito pra ele. Vocês eram pra estar dentro do Ceará, cara. Gostam do clube. Ele tá no motoclube. Quem gosta do clube tem que estar dentro do clube. E se você tá capacizado por isso como ele tá, tem que estar no clube. Mas quem sou eu pra falar, né? Ah tá. Você tá... Beleza. Mas é muito bom. Uma voz sua. Uma voz sua tem muita força. Não só dentro da diretoria, mas principalmente dentro do torcedor. Quando o torcedor escuta você dizendo que seria muito importante pro clube ter um ex-jogador que hoje é treinador como é. Que torce, que todo mundo sabe. E que ele mesmo reconhece e admite que é torcedor do Ceará. Tá dentro do clube e seria espetacular. Eu acho que isso é uma voz. Você falou, lembrou aí, obviamente, do Cruzeiro. A gente vai falando. Não tem como deixar de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro é inédita, ainda mais naquele tempo, por tudo que envolvia o futebol brasileiro. Você sai daqui, Mota, pra lá. E é outro tema que a gente pode falar, né? Pouca gente conhecia você e, querendo ou não, havia até um preconceito, né? Naquele tempo existia um preconceito. Hoje nem tanto, mas existe. Mas naquele tempo eu imagino que era um preconceito. Cearense, da Série B, pra ir pra um time de Série A. Wanderlei, Luxemburgo, Cusinho, Alex, Gomes. Eu nem acreditei, né? Quando chegou pra mim essa possibilidade. Eu disse, não, você tá brincando comigo. Quem era quem tava? Marciano. Marciano. Aí eu disse, cara, não, para, não. Tá de sacanagem comigo, né? Porque Cruzeiro. Tá falando do Cruzeiro, Cruzeiro de verdade? Porque tem vários Cruzeiros, né? Eu mesmo joguei um lá no Cruzeiro de Calcaia. Parece coincidência, né? Joguei a camisa do colégio, do meu colégio lá, era Cruzeiro. Joguei no Cruzeiro de Calcaia, subúrbio, né? Básico, com 15 anos, jogava subúrbio. E aí cheguei a jogar profissional no Cruzeiro. Parece uma coisa, né? História, né? De Deus. Mas, assim, cheguei lá, acho que todo mundo esperando. David, Aristizávão. É, já cheguei lá. Quando eu cheguei, já estava o Alex, estava o Marcelo Ramos. Poxa, que de bola. É, Jussier. Tinha um, o Wanderlei também perguntando, Alex. Poxa, Cris, Luizão. É um timaço, então. Timaço. São todos, todos os espetaculares. Quase todos passaram por seleção. Né? E aí você, poxa, chegar na toca ali, na toca da Raposa ali. Você vê a estrutura que no Ceará, não, a gente não tinha estrutura. Mas naquele ano, naquele ano lá, era muito difícil. Sem dúvida. Difícil demais. Difícil, muito, muito difícil mesmo. Foi um ano, uns anos aí que realmente, estruturalmente, zero, né? Praticamente. Mas conseguimos superar muita coisa. Fomos até campeões em 2002, né? Em cima de um todo poderoso. Que é parecido com a situação de hoje, né? A situação estrutural, era totalmente diferente. Financeira, gigante. Financeira, era. Eles tinham a Satana Teixe, né? Isso. Tinha o Ribamar. Os caras tinham o Timarço. Daniel Fraçom. Nossa. Eles tinham o Bechara. E conseguimos, né? Com toda dificuldade, ser campeões. Foi um ano importante ali também. E aí, você chega num clube de Série A, com toda a história que o Cruzeiro tem. E aí, você vai dar uma entrevista coletiva. A pessoa vai me ajudar. Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Caraca. E me ajudou. Isso aí foi bom. Tem tudo, tudo vem pro... Dependente pra onde você encaminha as críticas, né? Sim, sim, sim. Cara, eu sou morta. Fala aí. Simples, me dei entrevista, normal. Vim do Ceará. Tô aqui. Quem lhe trouxe? Eu disse, não sei não. Eu sei que eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui. Cheguei. E aí, me deu a oportunidade de, assim, tranquilidade pra trabalhar, né? Sem pressão de... Sem exigência de... Que teve. Quando eu comecei a jogar, teve, lógico. Total. Mas... Mas... Tive um... Logo pertinho do começo. Os caras não chegaram, não chegaram. E aí, tava perto já da estreia, na semana da estreia. E aí, eu treinava. Finalização com a direita, com a esquerda. E o Melo passou pertinho de mim, assim, e continua assim, como tá gostando. Aí... Opa, agora... Aí, eu naquela, né? Total. Aí... E aí, tive que jogar, né? Joguei o primeiro jogo, joguei o segundo. Não fez gol nenhum no primeiro, nem no segundo. Mas joguei bem, com praticamente a mesma história do Ceará. E aí, as coisas no terceiro... Não, eu também não fiz. Joguei bem. Eu acho que foi no quarto. Aí, fiz dois. Aí, no quinto, fiz dois. Aí, no sexto, fiz um. Aí, a torcida já tava do meu lado. Justamente por essa carisma aqui de chegar perto do torcedor. Eu acho que... Eu botei isso na cabeça. Eu acho que quando eu jogava... Independente do clube, eu ia. Lá na Coreia eu fiz isso. Ia pro torcedor, cara. Porque eu acho que... O cara que paga o ingresso, tá ali, todo jogo. Ele quer ter a oportunidade de estar pertinho ali. Mesmo que ele esteja na arquibancada. O cara vai pro torcedor, ele sente que o cara tá com você, entendeu? Hoje acontece pouco isso. Mas, assim, na minha época, eu sentia muito que tinha que fazer isso. Principalmente no Ceará. E no Cruzeiro, você é avassalado, né? Porque você faz gols importantes. Até hoje você é lembrado disso, né? Tem um gol contra o Galo, né? No dia 12 de outubro, por sinal. Que você faz um... É um gol importante. É o que eu falo, né? O jogador, o atacante, ele... O jogador em si, mas principalmente o atacante, ele é muito avaliado. Ou ele tem o carimbo de fera, ou não dá, um clássico. Você decide, ou se você vai bem, ou seja o zagueiro, vai bem, ou seja o atacante, faz gol. O torcedor abraça, não tem como. E aí, dali, você... Acho que você consegue... E o gol do título, né, Mota? Se querendo... Porque, apesar de ser um campeonato de pontos escorridas, é ali contra o Pai Sandu. O Pai Sandu, o que você faz? Primeiro gol do Zinho, e aí depois o seu gol de bico, estilo Ronaldo, estilo Ronaldo, de bico, acaba fazendo... Teve alguns comentários lá que foi sorte, né? Sorte? Foi. Não, mas aí... Sabe como é, né? Cara, quer foi? Eu disse, rapaz, quer dizer que só o Ronaldo e o Romário podem fazer gol de bico, é? Aí eles fazendo é craque. Aí eu fiz, e quem vê o lance, você vê o lance, eu olhei para o goleiro e fiz tudo certinho. Só tinha aquele ali para fazer, não tinha? Isso aí já é... Como é que a gente fala? No futebol é... Tem um nomezinho que... Mas a gente fala... Mas é... Assim, a oportunidade... Só tinha aquilo ali para fazer. E aí você tomei a decisão de fazer e deu certo. Claro. O salão também ajudou muito, né? Boa, bem lembro. Aquele de acertar um bico. É, é verdade. Porque não é fácil acertar bico. Ainda mais a bola, né? É diferente do salão. A bola é mais pesada, tranquila. E na de campo é bem diferente. O Cruzeiro ficou marcado, então, para você? Você tem um carinho... Foi um ano maravilhoso. Perfeito, né? Ganhamos, disputamos três títulos e ganhamos os três. Não tem como não. Você ainda tem contato com o pessoal lá? Eu tenho com jogadores. Alguns jogadores? Tem um grupo, né? De WhatsApp. Ainda tem um grupo? Eu só tenho o WhatsApp, cara. É a única rede social que eu tenho. Não sei nem se chama rede social, mas é a única coisa que eu tenho. Não usa Instagram, nada dessas coisas? Nem sinto falta. Eu nunca quis, nunca tive. Aliás, tive uma vez, por uma ação que eu ia fazer, e aí ficou uns dois meses aí. Melhor tirar. Não é para mim. Eu sou meio das antigas. É igual a nós. Para mim, o celular tinha que ser só para ligar e mandar mensagem, mensagem e texto, como antigamente, né? Agora é com vídeo, com tudo. Não, agora. Isso aqui está estragando a vida de muita gente. Certeza. Certeza. Está um negócio absurdo. As pessoas usam isso aqui como arma para prejudicar a vida de muita gente. De muita gente. E jogador sofre muito com isso. Muito, muito, sem dúvida. Imagine você naquele tempo com um negócio desse. Deus me livre. Você depois do Cruzeiro, você vai para a Coreia. Por que a Coreia? Por quê? Porque o que chegou para você? Não, a Coreia porque teve essa proposta. Chegou uma proposta. Chegou essa proposta lá. Eu estava no Cruzeiro e chegou essa proposta. Mas eu tinha falado para o Wanderlei. O Wanderlei conversou comigo. A gente foi campeão três rodadas antes. E aí foram três semanas de conversas. E aí o Wanderlei queria que continuasse. E, poxa, Wanderlei. Nossa, o maior treinador do Brasil. No ano seguinte, ele praticamente... Ele vai para o Real Madrid. Campeão no Santos e depois vai para o Real Madrid. Mas aí eu não pensaria tanto. Eu sempre fui um cara muito consciente. E aí, mas assim, principalmente porque, como ele falou, seria um ano de afirmação. Era um ano que eu realmente, né? Aí chegou o Rivaldo, acho que 2004. E se o Rivaldo chega em 2004? E aí jogar lá do Rivaldo seria top, né? Mas assim, só em trabalhar com o Wanderlei e continuar com os meninos que ficaram... Uma boa parte ficou para 2004, seria espetacular. Mas teve uns problemas entre empresário e diretoria que aí acabou não dando certo. E tinha essa proposta da Coreia. Que financeiramente era... Tinha acabado de ser pai. Ah, verdade. Era muito grande direito. Meu filho mais velho era... Você faz um gol até balançando, né? Pois é, tinha acabado de ser pai e neném. E aí eu pensei no lado financeiro. Uma estrutura, uma casa para a família. A condição financeira era espetacular, então? A proposta era muito boa? Muito, muito, muito. Era muito melhor do que a do Cruzeiro, né? E aí tinha como eu já ter minha casa, minha esposa com meu filho dentro de casa, né? Uma estrutura diferente do que eu teria. E você vai para lá e fica um lugar de tempo, né? Você ficou... No total, eu saí. Você foi e voltou, né? Eu joguei o primeiro ano em 2004, né? Fui o artilheiro. E aí em 2005 eu fui para o Sporting. Sporting de Portugal. Fiquei seis meses lá. Não deu certo de jeito nenhum. Cara, eu cheguei... Sporting também é uma estrutura espetacular. E peguei José Peseiro. Nossa. Um treinador. Não foi com sua cara? Não, foi ele que me pediu. Ah, foi? É aí que eu não entendi. E eu tive essa conversa com ele. Ele disse, poxa, tu me traz. Porque os meninos tinham mais cara. Tinha cinco brasileiros lá. O Liedson, o Rockenbar, o Polga, o Anderson Polga. Ué, era uma turma boa, cara. Ué, o Roger Lateral e eu, né? Eu cheguei. Uma turma boa. Um time bom. Chegamos até na final da UF. Perdemos. O jogo foi no nosso estádio, né? E aí perdemos para o Spartak Moscou, se eu não me engano. Mas aí, poxa, eu cheguei lá. A temporada europeia, você sabe, né? Que é meio ano e meio ano. E eu cheguei, poxa. Cidade de lã, cheguei de férias. Eu, de férias eu curtia mesmo. Claro, justo. Cheguei, não treinava. Me internei lá no interior e... Tipo, ah, aí o meu empresário, ah, Portugal, tal, tal, vamos, vamos, beleza. Chegamos lá. Fisicamente, não ia estar do mesmo que os caras. Aí ele perguntou, e aí? Eu disse, cara, só quero dez dias. Dez dias eu estou pronto. Fisicamente inteiraço. Porque eu sempre fui, graças a Deus, eu me recuperava muito bem fisicamente. É, sempre, até os meninos, o Roberto, que é fisioterapeuta, que trabalhava no Ceará, o Júlio César, preparador físico, eles, cara, não dá pra te entender, não, cara. Tu passa o mês inteiro sem fazer nada, só brincando. E aí, chega aqui, em uma semana de treino, tu tá num nível já aceitável pra jogar. E eu falei, dez dias, beleza. Treinando, treinamento, aí comecei pro jogo. Aí entrava nos jogos, no final dos jogos, dez minutos, quinze minutos. E aí chegou no ponto que os meninos foram se recuperando de lesão. E aí, eu disse, cara, você me trouxe. O mínimo que você poderia me dar era a oportunidade de três jogos. Que é onde a gente, né, se se adapta e consegue pegar ritmo de jogo. Se eu três jogos e eu não fizer nada, você pode me mandar embora. Começou aí, não me deu as oportunidades que eu queria. E assim, não é exigir. O jogador não pode exigir. Você paga um contrato, você não exige ser titular. Você tem que trabalhar pra isso. E eu sempre trabalhei, mas chegou um ponto que eu vi que não... Não ia ter espaço. Aí chegou o treinador coreano, que foi meu treinador lá, ele foi contratar um português. E aí, soube que eu tava lá e não tava jogando, aí me ligou. Vem pra cá. É, vamos voltar, e eu disse, caramba, na hora. Só que eu não voltei pro time dele, voltei pro outro time. Isso, voltou pro outro, exatamente. Aí ele ficou, passou um ano sem falar comigo. Então eu ia falar com ele lá, depois ele não falava comigo não. Muito chateado. Mas depois a gente conversou, mas ele ficou muito chateado, muito sentido. A Coreia foi muito. E aí voltei, passei nove anos lá. Aí no total, tanto é que em 2000, eu fui campeão lá, em 2006, se eu não me engano, ou 2007. E aí, quando foi 2009, eu tive uma lesão no pé, mas tinha um contrato. E aí, voltei pra cá, pra tratar. Aí o PC vai e assume o Ceará. E eu, com a cirurgia, feito cirurgia, eu pensei, não, eu quero você. Vai ser você, meu atacante é você. E tal, e tal. E eu falei com o clube. Caraca, que massa, não, o PC foi seu auxiliar, né? Auxiliar do Vanderlei em 2003. Então é o PC que te vê aqui, sabe que tu tá aqui. Sabe que tá aqui, foi na minha casa. Ele foi na tua casa? Não, que me ligou, né? Eu disse, pô, tô aqui em Fortaleza, pô, aquele jeitão dele. Quero você, quero você, você é o meu, você é o meu, eu preciso de você no Ceará. E ele falou. E quando eu cheguei, eu fiz a cirurgia e tratava no clube. O Ceará abriu as portas e eu tratei no clube. Eu ficava fazendo fisioterapia lá. E aí foi que eu conheci o grupo todo, os meninos. E aí, teoricamente, não foi um impacto. Eu já tinha a convivência com eles. Só que antes de eu acertar com eles, eu pedi uma conversa com o grupo, né? Porque, assim, querendo ou não, o torcedor tinha a imagem do Mota, né? E eu não queria estragar o ambiente. O ambiente era espetacular de 2009. Que massa. E aí eu pedi uma reunião e falei, galera, Tá acontecendo isso, posso voltar. Vocês sabem que eu tô voltando de lesão, mas, assim, eu não quero saber a opinião de vocês. Foi mesmo. Se vocês aceitam, eu não quero estragar o ambiente de ninguém. Quando eu chegar aqui, vai, claro que vai ter, foi toda aquela repercussão, camisa, né? E isso eu não queria que entrasse no ambiente e fosse uma coisa ruim, né? E aí o meninão, geral, não, galera, tá doido, vamos, tamo junto. E aí, e tanto é que eu falei, PC, eu não posso jogar agora. Não, esse grupo aí, com esse grupo aqui eu subo. Com esse grupo aqui eu subo, mas eu preciso de você. Ele falou isso, a gente, o Ceará tava na lanterna do campeonato. E ele falou isso. E eu disse, não, eu confio também, eu tô vendo. E aí as coisas foram caminhando. E o meu primeiro jogo, eu, quando eu voltei, quando eu entrei no jogo, né? Foi lá em Natal, eu fiz gol. E aí foi tudo que o torcedor queria. E o que eu queria também, lógico, né? O principal era eu. Você queria levar o time pra Série A, sem dúvida alguma coisa? Cara, foi uma realização, foi espetacular. E foi no dia do meu aniversário, no dia do meu filho, que o meu filho mais velho nasceu no mesmo dia que eu, né? Então foi uma cooperação aí, três, três coisas pra comemorar. Coisa de louco, meu. A cabeça tava, chegamos aqui naquela loucura. Que foi o aeroporto. Naquela loucura, tinha uma festa preparada pro meu filho, né? Mas é pra mim, pro meu filho, mas é pro meu filho que a gente não comemora. Quando é do filho ao filho. Mas aí, todo mundo. Como é que chega? Cheguei atrasado na festa, daquele jeito, a mulher com raiva, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E eu tinha convidado todos os meninos, né? Mas eu sabia, porra, não vai ninguém, não vai chegar ninguém porque a cidade era nossa. A cidade era nossa. Não, não vai aparecer ninguém. Quando der fé, cara, pode você ver como era o grupo. Foram todos. Todos, todos, sem cessão, foram pro aniversário do meu filho. Todos. E aí, pra quem tava na festa, imagina aí. Uma recepção de gala, né? Os torcedores do Ceará. Todo mundo querendo estar pertinho dos caras e eles estavam ali. O seu filho foi coadjuvante, então, aniversariante, por causa do... Foram privilegiados, né? Os convidados. Claro. Esse grupo aí, que era realmente... João Marcos, Heleno, Michel, Geraldo. A galera toda. Boiadeiro. Perdemos agora o preto, né? Isso. Mas, assim... Eu não faço mais parte. Eu saí do grupo. Eu fazia parte. Saí por causa daquele lance do Geraldo lá. Ah, sim. Que foi pro Fortaleza. Aí eu... Cara, aí eu saí, fiquei puto, discuti com o Geraldo e saí fora do grupo. Foi mesmo? Ficou puto porque o Geraldo foi pro Fortaleza? Cara, não é porque ele foi pro Fortaleza. É a maneira como ele foi. Porque ele... Antes ele tinha dado uma entrevista chorando, dizendo que era torcedor do Ceará. Não jogaria no rival. E aí, no começo, não tá no rival. Isso aí... Aí, mas a gente já conversou, já jogou junto aí uma vez aí no jogo termo no PV. Já passou, mas não é nada contra. Você pode jogar. Ele não é cearense. Ele não torce o Ceará. Como ele disse, né? Ele torce o time. Porque eu acho que as pessoas chegam muito fácil. Ah, jogam um, dois anos no clube e dizem que eu sou torcedor do Ceará. Não é. O torcedor sou eu. Porque eu sou daqui. O torcedor é você. Você torce até um time. Todo mundo, nós aqui, temos um time. Aí o cara chega e joga dois anos e dizem que eu sou torcedor. Amo o Ceará. Amo o caralho. Tá nem aí. Importante. Quem torce o Ceará é quem tá daqui, cara. Tá daqui. Então, essas coisinhas aí de jogador não caem, não. Porque eu conheço. E aí saiu do grupo. Aí saí. Que mal. O pessoal ainda até brinca lá que o Boiadeiro conta umas histórias lá sua, lá. Umas resenhas. Tem uma que ele conta pra todo mundo, cara. Qual é? Você quer história, você pode chamar o Boiadeiro aqui. O que ele vai contar aí o dia todinho na conversa. Tem uma que ele fala. Qual é? O negócio lá da bandeira, né? Isso. Mas você já sabe de qual, cara. Mas ali realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Foi mesmo. Foi verdade. Foi verdade. E ele teve sorte. Que eu não cheguei perto dele. Pô, só explica pro pessoal. A gente tava uma brincadeira, né? Um bingo. Aí eles combinaram com o Fábio Vidal. É porque eu fui o último a chegar. Isso. Eles combinaram antes de você chegar, né? Antes de eu chegar. Que... Porque eu pensei que fazia bingos, cara. Aí pegava os premiozinhos só pra... Tipo assim, simbólico. Aí tinha torcedor que dava um... O liquidificador. Dava, você ficava dando. Qualquer coisa que fosse. Aí bandeira, o bonequinho do vovôzão e tudo. Essas coisas. Mas aí foi indo e eu aqui, né? Marcando. Bati. Beleza. Bateu. Aí o cara foi arrumar, né? Aí vai dentro ganhar a bandeira. Aí ele falou aquilo ali da bandeira, meu irmão. Eu... Aquela bandeira, mano? Aí eu disse, como é que é, mano? Mas já saí... Já quis bater. Eu já fui... Mas eu xinguei ele tanto. Aí eu fui xingando e andando atrás pra pegar ele. Mas os caras não deixaram, não. É brincadeira, mano. Foi brincadeira o caralho, pô. Ninguém briga com... Na minha frente, não. Com o Ceará, não. Caralho, mano. Vai ter torcedor mesmo. Enfim. E ele disse que lá no campo, depois, tu ainda deu uma nele. No outro foi. No outro. No rachão. No rachão. Tu disse, isso é pra tua perda. Eu dei um carrinho nele. É porque ele pulou. Senão eu tinha quebrado a perna dele. Mas eu dei mesmo o carrinho. Ele pulou. Ele pulou. Pô, então, só mostra o tanto que o grupo era espetacular, né? É, mas aí foi quando a resenha. Você encontrou depois outro grupo desse jeito? Assim, você viu? O cara do Cruzeiro era muito top. Tá vendo? Mesmo com todas aquelas estrelas. O Zinho era tetracampeão. Alex. É, mas o Zinho, cara, é uma humildade espetacular. O Alex, então, nem se fala, cara. Assim, era o único que não era, não é que era estrela. Era o Felipe Melo, que sempre foi doidão desse jeito aí. E tava no grupo, lá do Cruzeiro. E sempre foi doidão, assim, de discutir. Mas o resto, cara, muito bom. O grupo muito bom do Cruzeiro, muito bom. O grupo de 2013, espetacular também. Tinha umas coisinhas, não era como o de 2009. Questão de ambiente mesmo, assim, de... Não é que, ah, nunca teve discussão, não teve nada. Mas, assim, era uma galera que não era todo mundo. Tinha as galeras, né? Fernando Henrique ali, Magno Alves. Não, não era turminha, não era turminha separada. Ah, entendi, não existia isso. Não existia panelinha, né? Não, panelinha não. Não era isso. Só que não tinha um ambiente como o de 2009, de estar todo mundo. Aí os caras iam fazer um choás, os caras... Todo mundo. É porque o pessoal fala que aqueles de 2013, né, tiveram aqueles dois jogos. Será que aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa? Não teve nada, né? Cara, não teve nada. Não teve nada. Porque eu briguei... Falando que eu briguei com o Fernando... É, porque... Isso. O pessoal fala que aquele jogo contra o Joinville. Teve um jogo contra o Palmeiras anterior. Cara, o Joinville, que foi o jogo que a gente poderia ter... Subido, né? ...acesso. Isso. Era um acesso quase impossível. Mas que seria possível se tivesse no ganho, né? Isso. Porque nós... Todos os resultados tinham que combinar. É. E combinou. Combinou. Só não foi o nosso. Mas talvez a gente... Acho que a gente entrou mais ou menos... Porque a gente entrava em um jogo tão confiante, cara. Nosso time estava tão... É um nível tão... Tão espetacular que... Dentro do Castelão, era difícil a gente perder. E aí a gente pega um time que estava... É, o Jandre já estava fora. No campeonato já. Não tinha mais nada o que fazer. Isso. Ah, porra, não. Vamos ganhar. E aí é onde eu... Converso muito com o meu filho. Futebol, você tem que estar 100% concentrado. 100%. 100%. Toda hora. Você... A bola... O gol mais fácil é o mais difícil. Porque aí você relaxa. E aí você perde. Eu estava assistindo o jogo da base. Sarei Fortaleza ontem. Pela TV. Você viu? Você viu os lanços? Não, não. Vi todos os lanços. Você viu os gols que os meninos perderam? Vi. Vi uns. Tão fácil... Nossa, demais. Mas que é mais difícil. Sim. Não é? E eu falo muito isso. E o meu filho, uma vez, assistiu o jogo dele e ele perdeu os dois. Eu disse, cara, sabe o que foi isso aí? Concentração. Você foi relaxado para a bola. Você não pode relaxar no campo. No campo você tem que estar toda hora ligado. Toda hora. E no jogo, quando a gente quis, a gente estava 2x0. E aí perdemos o zagueiro, ficou com uma menos, com 2x0. No campo daquilo ali. De treinadores, qual foi o melhor? Além do... Óbvio, eu acho que acredito com o Luxemburgo, sem dúvida. O Bandelei, mas o PC é a mesma linha de trabalho. O Luiz Carlos Cruz, muito bom. Dos que eu peguei aqui, o Luiz Carlos Cruz, muito bom treinador. O Celso Teixeira também tinha uma filosofia muito boa de trabalho. Não tinha a estrutura e o material humano que era necessário para conseguir conquistar algo mais importante. Mas bons treinadores, muito bons treinadores. Voltando a falar um pouco da Coreia, você teve alguma oportunidade para jogar a seleção da Coreia? Você chegou a alguma coisa nesse sentido? Porque para nós chegou essa informação aqui. Eu... Teve... 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 Teve um enquete lá. Ah, foi? Um enquete com... Que é um país um pouco fechado em questão de estrangeiros jogarem na seleção, né? Mas, assim, pelo tempo que eu estava e por todo mundo gostar, eu era um dos caras que, né? Que eles consideravam que era top e realmente eu estava muito bem, muito bem. Demais. E aí, cogitaram. Teve essa cogitação e teve uma enquete entre os jogadores da seleção, o que é que eles achavam. E os treinadores, entre os treinadores também. E a maioria... Foi a favor. Deu o ok, foi a favor. E por que? Muitos jogadores que eu jogava comigo na seleção, jogava comigo no clube, jogava na seleção e eles... E eles falavam, falaram que às vezes aprendia muita coisa me vendo jogar, porque eu... Sim. Na verdade, o futebol coreano, ele me mudou como jogador. Foi mesmo. Quem me conhecia em 2002 no Ceará, aquele centravante de área, de nato, brigador, trombador, finalizador... Quando eu voltei em 2009, já era outro jogador. Sim. Mas clássico. Em 2013, mais ainda. Em 2013, eu me joguei mais de meia do que de atacante. Mas em 2013, nosso time não tinha fixo, né? Em 2013, era um time mais também. Com o Magno ali, jogando. O Magno, o Lulinho, a gente se mexia demais. Aí tinha o Ricardinho, o Rogerinho. Nossa, time bom. Nosso time dava... Quatro toques na bola, tava dentro do gol. Dava pra subir tranquilo ali, cara. O Marcos ali, o João Marcos corria, o João Marcos sofreu. E só ele marcava, né? Praticamente. Mas a gente... O time Marcos ali, infelizmente, ele era um grupo que mereceu o acesso. Sérgio Soares também foi um grande treinador, então, pra você. Foi, bom treinador. Mas voltando na Coreia, então, você não quis ser... Mesmo com todo esse lado a favor, você preferiu não jogar a seleção? Não, não foi isso. Porque foi um momento que, em 2011, o Será não tava bem. E aí eu pensei, não, vou voltar pra ajudar o clube. Rapaz, sério mesmo? E aí, no final do ano, os caras, não, vai voltar, vai cumprir o contrato. E aí, no final do ano, antes de eu voltar, eles me botaram a proposta de renovação. E aí, no caso, seria a possibilidade de... De jogar a seleção. De jogar a seleção, Copa do Mundo, 2014, aqui no Brasil. Era uma possibilidade. Sem dúvida. Certeza? Não. Não, mas possibilidade. E aí, envolvia também a cultura, né? E aí, tinha meus filhos, tudo isso. Você tinha levado eles? Como é que tava essa parte de família? Não, eles... Teve anos que passaram anos comigo completos. A família toda completa. E teve que ficar seis meses lá, seis meses aqui. Pra não perder o colégio, essas coisas. Entendi, entendi. Mas é um país que você gostou, então? Espetacular. Espetacular. Deu pra aprender muito? Não falando em cultura esportiva. Eu me arrependo, assim... Não é que você arrepende, mas eu poderia ter aproveitado e ter estudado. É mesmo? Essa parte. Tanto o inglês como o... O coreano. O coreano. Então, você sente falta lá pra essa? Você vai? Voltou alguma vez lá depois? Não, não. Não, né? Não, falta não. Não é que você já sente falta. Mas foi um país que moraria lá tranquilamente. Mas fosse o caso. Muito bom. Muito bom saber. A gente tá finalizando. Só mais uma pergunta. Eu queria que você falasse uma coisa de bastidores. Que tem muita vontade. Passou rápido, né? Demais. A conversa é boa, né? É isso mesmo. O que você vai falar, Matar? Algumas coisas de bastidores. É só o seguinte, assim. Esse negócio do bicho. Só me explica. Vocês recebem... Vocês recebiam... Não sei como é hoje. Você não sabe também, né? Ou deve saber e não quer falar. Não, sei não. Antigamente, recebia o bicho lá mesmo, no vestiário. Vocês recebiam em dinheiro? Era isso mesmo? Não. Não cheguei a receber nenhum bicho dentro do vestiário, não. Como era que você recebe? Você só fala que é bicho molhado, né? É, pronto. Eu ia falar a palavra disso. Bicho molhado. Mas dificilmente você recebe ali do vestiário. É um bicho que você tem seguro, né? A não ser em outros clubes. Mas no Ceará comigo não aconteceu, não. No Cruzeiro? Também não. Não recebeu em vestiário? Não. Lá no Cruzeiro era tudo em conta. Aí o bicho é depositado em conta. O dinheiro é valor. Lá no Cruzeiro. Ganhou, vai no outro dia. Tá lá na conta. Na semana. Ah, é na semana do jogo. E quando é que cai na conta? Quando é que caía na conta o dinheiro? O salário de vocês era mensal, semestral, trimestral. Todo mês, então, caía o salário lá para vocês. Na minha época, é salário normal. Qualquer trabalhador normal era desse jeito. Por mês. Às vezes se cria uma... Ah, os jogadores lá no vestiário recebem dinheiro e tal. Não sei, mas assim, é porque na Europa... Na Europa é diferente. Na Europa os caras são quinzenais, né? Ah, é? Tem uns quinzenais. Tem uns recebem por semana, tem uns que recebem por semana, outros por quinze dias, quinze, quinze dias. Isso é coisa europeia. Aqui é outra cultura. Mas aqui é outra cultura. Aqui eu acredito que seja mensal. Eu acredito, né? Sim, sim. Não, é porque eu queria saber mais desse negócio do bicho molhado, todo mundo falava. É tipo como se fosse um folclore, é bicho molhado. Isso, exato. É um bicho... Tipo assim, cara. Vamos ganhar aqui. Tá, o bicho está aqui. Sim, sim. Mas é difícil, porque você ganha um jogo aí, vai comemorar. Geralmente, pode até estar o dinheiro lá, mas não vai ficar esperando aqui todo mundo distribuindo dentro do vestiário, né? Entrega na semana. Total. Ah, de boa. Para finalizar, como é que está o moto hoje? Você fez um curso de CBF, de treinador. Nada com o resto de treinador? Eu fiz, eu fiz, mas eu não completei, não. Não quis, não quis seguir esse negócio? Não, estava de acordo com algumas coisas do curso, então... Achou melhor. E assim, eu fiz até com o boiadeiro. A gente fez muito. Sim, sim. E assim, talvez até comentei com, não sei quem foi, talvez eu não estava com esse foco de ser treinador. Eu fiz por fazer. Os cursos tinham sido, era aqui em Fortaleza, e eu disse, ah, vou estar sem fazer nada, vou fazer esse curso. Eu não estava com esse objetivo, que talvez se eu tivesse com a mentalidade de ser treinador, eu teria feito o curso com outra visão, né? Mais focado. A última pergunta, esse título agora do Campeonato Cearense, como é que você... Você estava lá, você disse que ainda estava mais ainda com o seu filho. Um título daqueles também tão emocionante para você? Cara, primeiro que eu fui com meus dois filhos, né? Meus dois filhos foram, quiseram ir, que é o mais importante. O mais novo, ele é o futebol, ele vive o futebol. Mas o mais velho não. Estuda, faz faculdade. E ele quis ir. E você estava do lado dos meus dois filhos ali, para mim foi, né? E ser campeão. Porque ainda tem esse folclore, né? Que o torcedor fala, ah, pé frio, pé quente. Poxa, né? Você fala assim, né? Demais. Não tem nada a ver isso, mas isso é coisa de torcedor. Mas para eles, né? Poxa, ser campeão é bom demais. E assim, o jogo em si, um jogo muito bom. Não necessariamente tem que sofrer tanto, mas para o Ceará sempre é assim. Para essas coisas mais difíceis, né? Parece fácil, mas é mais difícil. Mas assim, eu acho que o Ceará mereceu, cara. Jogou bem, jogou... Estava cinco anos sem conquistar uma taça aqui, né? Conquistamos a Copa do Nordeste, mas eu sempre fui a favor do estadual. Muita gente, ah, critica o estadual, mas é onde está a rivalidade. Total. É onde o futebol cresce, né? Porque a gente cresce... Se você não tiver rival, você não tem nada. Não tem nada. Tem que ter rivalidade. Tem que existir aquela coisa, né? Uma rivalidade sadia tem que existir. E aí, o estadual é que faz isso. E o título? E o título é maravilhoso. Só não comemorei tanto, né? Estava com o menino. Não, com o menino e... Por acaso, no outro dia, o David tinha treino na base. E aí, você não pode comemorar tanto. Beleza. Molto, obrigado, cara. Quando a conversa é boa, espero que você tenha gostado. Sei que você não é muito de entrevista, mas é um privilégio para mim. Agradeço demais. Sempre curti muito o seu trabalho. Sou muito seu fã, ainda mais fora de campo. Obrigado de coração. Agradecer ao Bechara por ter intermediado nisso tudo. Foi o Becha. Abraço, Becha. Obrigado, Molto. E você? Agradeço, gente. Obrigado. Se você está aqui no YouTube, deixa seu like, comentário. O que você diz aqui desse monstro sagrado aqui que é o Molto. Obrigado mesmo pela sua companhia. E toda quinta-feira na TVC, às 23 horas. Até mais, gente. Um abraço. E aí E aí E aí